Olá Vera, tudo bem? Essa aqui é a nossa joaninha. Vou mostrar um pouquinho para você a forma como eu estou modelando elas, então acho que vai poder ajudar a gente a entender como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode seguir. Então essa joaninha, ela é um objeto aqui que tem o desenho, ela é formada de um monte de quadradinhos aqui, um monte de pontinhos que se juntam na verdade, que eu criei aqui do blend, daqui a pouco vou mostrar como é que a gente faz. E ela tem isso aqui também que é o esqueleto. Esse esqueletinho aqui, eu mexi nele, eu criei esse esqueletinho aqui para fazer algumas coisas, para a gente fazer a animação. Está vendo que eu puxo um osso aqui, ele puxa a anteninha, ele mexe a cabeça, ele tem as suas deformações, as suas limitações, mas ele é bem útil apesar de tudo, né? Porque os movimentos que a gente vai fazer com ela são bem sutis, a gente não precisa movimentar demais ela. Então estamos aqui, opa, temos essa perninha dela aqui também, ó, tá mexendo junto com o objeto, né? Então eu tenho todas essas perninhas que estão mais ou menos articuladas, para a gente trabalhar, para a gente fazer uma animação bem tranquila, assim, bem bacaninha, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Eu tô com outro arquivo de blender aberto aqui, né? E aqui, deixa eu ver, eu tô na pasta da Joninha, aqui eu vou entrar na pasta, deixa eu pensar aqui, que é que partes, plantas, a Joninha já fez, a tartaruga, a tartaruga aqui, ó. E eu tenho essa parte da tartaruga aqui, tá? Então eu posso trabalhar com ela separado, né? E posso trabalhar ela inteira também, né? Então eu vou pegar esse objeto aqui, tá? Eu vou copiar, vou fazer isso aqui no blender, né? Então eu vou puxar essa imagem para o blender, né? Eu vou importar, image as planes, a imagem como plano, né? Eu vou colar o meu atalho aqui e vou vir aqui na tartaruga. Eu vou pegar essa completona aqui por enquanto, né? E, voilá, tá aqui a nossa tartaruguinha, né? Ele tá carregando a textura, você fez aí com fundo transparente, tá ótimo, né? Eu vou girar ela aqui para ela ficar bem de frente para a gente. E o que eu faço, ó? Eu vou começar a dividir esse objeto aqui, né? Eu vou usar um subdivisor aqui. Ó, eu tô comentando isso só para conhecer, só para a gente entender o processo, né? Mas, lógico que o blender é por minha conta aqui, tá? Bem, eu vou separar um pouquinho mais, em 48 partes. Tá ótimo, bacana, né? E eu vou selecionar só as partes que eu quero, ó. Por exemplo, né? Então essa é uma forma que eu estou fazendo, tá? Tem outras formas de fazer também, né? De repente, até eu faço separado essa tartaruga de um jeito diferente, porque ela tá... Ela já tá separadinha aqui, né? É, acho que eu consigo fazer ela de um jeito diferente. Mas primeiro eu vou separar essas partezinhas aqui. Ó, eu seleciono os quadradinhos que tem uma pintura, né? Seleciono o inverso e deleto as faces, deleto as faces. E agora eu tenho a nossa... Opa, deixa eu refazer só uma coisinha aqui, porque essa partezinha aqui eu quero. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ó, dá para pegar mais coisa aqui. Dá para pegar mais coisinhas aqui dentro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui. Opa! Ó, já ia perder uma parte da unha aqui também. Uma parte do braço. Quero essas pinturas em volta também, ó. Vamos aproveitar tudo. Aqui. Aqui. Aqui não precisa. Tá bom, sim. Mais dois aqui. E deleto. Vamos lá, vamos fazer rápido. Opa, não precisa ser muito perfeitinho, não. Eu selecionei o meio da barriga sem querer, não sei por quê. Deixa eu apagar. Esse, tá, opa. E aqui também, ó. O que houve? Pronto. Agora apaga. Perfeito, perfeito. Então temos a nossa tartaruguinha aqui, ó. Agora, eu vou... Deixa eu pensar. Eu vou dividir de novo isso daqui, subdivide de novo. Isso, porque agora eu vou precisar dessas partezinhas mais finas aqui. Eu vou separar. Eu vou separar isso aqui. E vou selecionar todas essas pessoas aqui. E vou selecionar todas essas pessoas aqui. Opa. Menos esse. E vou criar um outro objeto. Eu separei essa seleção. Eu vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Então, com essa forma, acho que a gente pode simplificar um pouquinho, né? E se eu mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona, acho que vai dar uma ideia boa de vocês como a gente pode trabalhar também. Como vocês podem criar. Acho que a gente não vai precisar articular tanto. Vamos pensar, vamos descobrir, né? P. Separei. Tá? Isso daqui não é pra ninguém aprender a fazer, não. Tá? Isso daqui é pra... Pra gente se localizar. Tá bom, meninas? Boa. Aqui vai ficar um pouquinho mais complicado. Né? Aqui eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Shift D. Eu dupliquei. Separei. Eu vou esconder um pouquinho essa pessoa aqui. E aqui eu vou deletar. Só as passas que eu quero. Hum... 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 Dá um jeito, dá um jeito. Delete. C. Vou apagar isso aqui. Hum... Calma aí que é um trabalho um pouquinho. Trabalho manual agora rapidinho que eu tô fazendo, tá? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Hum... Deixa eu apertar. Eu gosto de deixar tudo quadradinho, né? Mas isso são limitações técnicas do Blender, tá pessoal? Então não se preocupem, né? Tá vendo que a gente tem agora um monte de triângulo, né? Então isso aqui é algo que eu costumo evitar, né? Porque isso não é matematicamente correto aqui, mas não tem problema. São só detalhes aqui. Vamos lá. Já separei os dois braços, né? Vou separar aqui essa perna. Agora... Como está pegando também algumas partes, eu vou fazer o mesmo processo, né? Eu vou duplicar. Shift D. Separar. Vou esconder a perninha antiga e vou deletar essa daqui. Vou apagando aos poucos aqui. E quando algum desenho pegar a parte da perna... Opa! É... Eu vou ter que... Aqui dá também. Eu vou ter que cortar esses vértices aqui, ó. Eu vou cortar isso aqui. E cortar isso aqui também. Beleza. Apagar essas partes. Deletar e fechou. Então, estamos... A nossa táptica é quase pronta. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Com a cabeça. A cabeça foi mais fácil. Foi bem mais fácil. Vou pegar essa partezinha aqui também. Dela. Separa-las. Beleza. Fechou. Tudo certinho aqui. Ok. Agora eu vou pôr isso aqui um pouquinho pra trás. São só detalhes técnicos aqui do Blender também. Mas nada... Demais, né? Esse vai ficar mais linda. E esse vem pra frente. Então tá, pessoal. Então esse é o nosso... São os nossos objetos, né? Deixa eu dar uma... Organizada em cada um deles daqui a pouco. Deixar ele mais pra cima. Né? Deixar esse braço aqui. E... Eu vou deixar ele um pouquinho longe agora. Só pra... Editar aqui um pouquinho o centro deles. Porque daqui a pouco a gente vai colocar o esqueleto, né? Vamos pensar no esqueleto, tá? Vou mostrar bem rapidinho também o processo. É bem tranquilo. Né? Quer dizer, é bem tranquilo com prática, né? Se você tiver uma prática, aí você tira de letra. Né? Vamos criar um esqueleto agora, né? Eu vou colocar uma armature, ó. Esse osso aqui. Eu quero mudar a forma dele pra gente enxergar melhor. Né? Eu vou... Colocar ele em uma outra opção. Opa! Aqui. Tá, ele vai ser um stick. Ele vai ser uma varetinha. Tá? Esse osso é pra gente enxergar bem o... O bichão aqui. Eu vou colocar ele... Aqui pra cima. Né? Então esse daqui é o... É como se fosse o esqueleto do... Do... Da tartaruguinha. Opa! E esse aqui é o osso da cabeça. Tá? O osso da cabeça. Ainda dá pra criar uns osso da orelhinha. Deixa eu ver esse outro osso da orelhinha aqui, ó. Vim... Deixa eu... Ó, criei dois ossinhos aqui. Usei um recurso pra criar um osso de cada lado. Eles vão se mexer de forma igual, né? De forma bem parecida. Tá um pouquinho torta. Não tem problema. Né? Então... Deixa eu trazer ele pra cá. Opa! São algumas funções técnicas aqui do... Do blend, tá, pessoal? Relações. Deixa eu tirar isso. Deixa eu tirar isso. Agora esses ossos não estão mais juntos, né? Ó, pessoal. Não se assustem, tá? Eu tô bem acostumado a fazer esse tipo de... De coisa, tá? Vamos lá. Agora eu vou criar os ossinhos dos braços, ó. Eu vou desconectá-los também. Daqui a pouco eu vou ter que tirar a simetria. Não tem problema. Shift e... Vou criar dois ossos. Eu vou... Opa! Ah, esses daqui. Esse é o bom, né? Então, deixa eu deixar eles parenteados com o primeiro osso aqui também. Fechou. Opa! Ok. Legal. Já tenho aqui os ossinhos dele, né? Agora eu vou tirar a simetria pra mim poder trabalhar de forma mais livre com eles, ó. Opa! Então, eu vou ajustando os ossinhos e crio três articulações aqui. Praticamente, né? Opa! Uma. Duas. Uma, duas. Deixa eu aumentar essa do braço pra ficar uma mãozinha. Deixar normal aqui, certo? Tipo assim. Deixar esse terceiro aqui menorzinho. Opa! Esse terceiro menorzinho. Fechou. Estamos aqui, né? Agora eu tenho esse osso e esses objetos aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos e por último, tá? O meu esqueleto, né? E eu vou... Juntar eles, né? De uma forma automática. Tem um meio automático aqui pra fazer isso, ó. Né? E... Pronto! Você tá mexendo bem certinho, ó. Tá bem bacana, né? Agora eu vou fazer outro truquezinho aqui, né? Eu vou criar uns ossinhos extras aqui, ó. Né? E esses ossinhos, eles vão me ajudar a movimentar. Tá? Esse eu vou deixar assim. Esse daqui eu vou deixar assim. Então, esse daqui... Vai ser o IK... Desse osso de cima. Esse daqui também. E esse daqui também. O IK, ele vai fazer isso. A gente vai entender esse movimento. Pra que que serve o tal do IK? Que chama... Inverse Kinematics, né? Então... Agora, quando eu mexo esse osso aqui, ó. Eu posso mexer um pouquinho o corpo todo dele. Né? Esse não deu certo. Ah, tá. Deixa eu ver. Tirei, tirei. Ah, não. Não tirei, não. Falta coisa aqui. Falta coisa aqui. Ah, agora sim. Agora, todos eles estão mexendo, ó. Então, é assim que eu faço a movimentação. Tem muitas outras coisas que eu posso fazer também, né? Ó, esse daqui eu não coloquei nenhum IK nesse de cima. Mas esse aqui, ele mexe a orelhinha. Eu posso... Ainda posso editar isso pra ele mexer direito ela, né? Mas, tá aqui, ó. Então, tá a nossa... Nossa tartaruga, né? Ainda dá pra fazer mais coisa, mas... Aqui já tá bem bom pra gente usar... Pra gente fazer os movimentos dela, ó. Tá? Depois eu coloco um olho separado. Dá um jeito de fazer de uma forma diferente, né? Esse nosso trabalho aqui. E como que a gente anima isso, né? Por exemplo, eu tenho... Aqui embaixo, uma linha do tempo com 250 frames. Dá uns 12 segundos, mais ou menos. Deixa eu ver. 12 vezes 24. Ó, 288. Vamos fazer 12 segundos de animação, né? Todos os objetos, eles estão nesse lugar aqui. Deixa eu salvar isso antes, né? Depois desse trabalho era todo. Deixa eu só salvar isso aqui. File. Save as tartarugas. Tartaruga tá aqui. A tartaruga tá aqui. Ela já pode entrar no nosso desenho. Já, né? Vamos lá. Então, agora... Voltando aqui pra essa forma, né? Eu vou mudar isso. Eu vou mudar, na verdade, assim. Nesse segundo aqui, nesse momento aqui. Elas estão nesse lugar e com essa rotação. Quando ela vir pra cá, por exemplo... Eu vou fazer um movimento sutis aqui. Ela vai ficar desse jeito, ó. Né? Copy, pause. Quando ela vem pra cá, ela vai ficar de algum outro jeito, por exemplo. Tá descendo aqui, ó. Ó, tá descendo aqui, ó. Uhum. 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 E colocamos ela pra dançar. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa... Só pra dar um exemplo aqui, né? Deixa eu transformar esse cara num... Movimento cíclico, ó. Ó, ela tá dançando, ó. Ela tá só se movimentando, né? Então, esse é só o comecinho do... De uma forma que a gente pode trabalhar Desse nosso desenho aqui, né? É... Esses movimentos aqui, Ainda posso fazer muita coisa. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu deixar ali, mas... Eu posso editar muito isso daqui, ó. Tá? Então, isso aqui é só uma... É um começo, tá? Então, a gente pode fazer qualquer coisa Com... Com esse personagenzinho aqui. Tá, pessoal? Então, nós já temos a tartaruga. Nós já temos a joaninha, né? Deixa eu procurar uma coisa interessante aqui. Aqui na nossa historinha do sapo queque. Partes, plantas, já temos plantas. Ah, eu tenho um arquivozinho teste aqui, né? Que eu acho que eu chamei de teste. O de Google, deixa eu dar uma olhada. Ah, tá aqui, ó. Né? Esse já é o desenho. Uau, cadê as imagens? Ah, não. Isso daqui foi outra coisa. Não, perdão. Vamos para o Google aqui. Ó, essa é a nossa florestinha já. Opa! Temos alguns detalhes que precisamos revisar depois, tá? É, alguma coisa... Se alterou um pouquinho aqui, mas eu acho que são as... Ah, eu acho que eu acabei mudando as texturas de algumas plantas, né? Bem, paciência. Então, depois a gente vê mais ou menos como funciona isso. Mas, o que que eu queria mostrar agora é o seguinte. Agora eu posso vir aqui... Deixa eu ver como é que tá esse arquivo aqui. Esse da Joninha, já tem uma pasta certinha da Joninha já, ó. Tá? Eu vou vir aqui nesse outro arquivo, né? E eu vou trazer a minha Joninha pra cá também. Né? Eu vou procurar a pasta da Joninha aqui, tá? Ah, e vou escolher uma coleção chamada Joninha, ó. E ela já está aqui na floresta também. Tá? Ela tá um pouquinho grandona, né? Eu acho que eu gostei dela um pouquinho menor. Ela pode ficar um pouquinho mais pra frente aqui na câmera, né? Ó, de pertinho aqui. Então, temos a nossa Joninha. Né? Temos a nossa Joninha. Deixa eu apagar esses caras aqui. Deixa eu tirar esse fogo aqui também. Eu tenho uma neblina aqui que eu coloquei, mas ela não está ajudando agora. Pronto. Temos o nosso macaquinho. Ele já tá animado, né? Ele já tá mexendo. A câmera tá mexendo também. A Joninha não está mexendo ainda. Tá? Então é só também colocar a Joninha pra se mexer, ó. Ó. Tá? Então assim a gente vai montando o nosso trabalho, o nosso desenho, né? Tá bom? Então é isso, Vera. Espero que tenha gostado e logo logo a gente continua da sequência no nosso trabalho. Vamos começar a pensar nas falas e na história em si, já que os objetos estão quase prontos, né? Ok? Bom trabalho. Muito obrigado por tudo. Até logo.